Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Mais uma vez, um vídeo de alerta. Infelizmente, o que mais acontece aqui no escritório são sinistros e sinistros que os nossos clientes de moto são vítimas. Eu gostaria muito de estar aqui fazendo vídeo sobre comparativo de qual assistência é a melhor, qual segurador é a melhor, qual sinistro é o mais... qual veículo eu tenho o seguro mais em conta. Porém, pessoal, o que mais acontece, infelizmente, são casos que os nossos clientes são vítimas de sinistro. Recentemente, nós passamos um... também que um palho cortou a frente do nosso cliente, o cara sem seguro, sem condição nenhuma de pagar e deixou o nosso cliente no prejuízo, mas graças a Deus ele tem seguro. Nesse caso agora aqui, um caso bem parecido, o cliente com uma N-Max e ele tem também o seguro de uma XADV com a gente. Se ele pensasse assim, não, eu vou fazer seguro só da moto mais cara que eu uso para viagens e essa motinha aqui mais barata, eu vou só para o sítio, então eu não vou fazer seguro, está tudo certo. Mas, pelo contrário, ele não pensa dessa maneira, ele fez um seguro completo pela companhia Allianz, conosco, um seguro total, tem todas as coberturas de farol, lanterna, retrovisor, tudo. E, mais uma vez, olha o que aconteceu. Estava indo para o sítio, final de semana, o cara bêbado com o Fusca, dando cavalinho de pau, cortou a frente dele, ele deu na lateral e voou, arrastou aí pela estrada de chão, estou encaminhando aqui algumas fotos, como vocês podem ver, e caiu no meio do mato. Ambulância, perda total no veículo, um sinistro bem pesado. Porém, ele está super tranquilo, mesmo que o cara fugiu, o cara não tem, ninguém encontrou mais ele, só sabem a placa do veículo, estão indo atrás do proprietário agora. Porém, imagina se ele não tivesse seguro, prejuízo, esse orçamento, a moto vale, eu não lembro de cabeça, mas entre 30 e 35. Eu tenho certeza que nesse orçamento vai passar de 50 mil reais na concessionária. Então, a importância de ter o seguro, e além disso, a importância de ter o seguro de danos, de acidentes pessoais por passageiro. É um seguro muito importante, acidentes pessoais por passageiro, porque num caso como esse, os custos que ele tiver de médico, os custos que ele tiver de hospital, se porventura quebrou um dente, alguma coisa, parte de sinistro, danos hospitalares ou dontológicos, vão estar cobertos por um seguro de acidentes pessoais por passageiro, que é muito parecido com um seguro de vida. Só que é muito barato, R$100, R$150, R$200 por ano, um seguro para você, que é motociclista, que é motoboy. Nós temos hoje todos os tipos de seguro para a gente atender. Num caso como esse, com o seguro de acidente pessoal, se tiver algum custo, uma fisioterapia depois, a companhia paga. Não tem mais o DPVAT para nos ajudar. Não tem mais. Então, as companhias de seguro têm esse tipo de produto também. Os acidentes pessoais por passageiro, além da importância de ter o seguro para o bem material, o seguro para as custas de médicos é muito importante para nós que andamos de moto. É muito importante. Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. Nós passamos esses casos para dar exemplos. Infelizmente, quando a gente dá um exemplo, tem que ser algum exemplo marcante, alguma coisa assim, para que as pessoas entendam. Não adianta eu falar aqui só da importância de ter o seguro. A importância de ter o seguro. às vezes a gente tem que passar, infelizmente, o que acontece para que as pessoas entendam a real importância e para que não passem elas na pele esse estresse de chegar a perder um bem, ter custos e não ter um seguro para pagar, ser reembolsado, ter que gastar aí fortunas ou vender a moto para alguma oficina, para algum ferro velho por pouco e nada. Beleza, pessoal? Entre em contato com a BNP, solicita uma cotação. A gente está à total disposição. Nós temos uma equipe especializada na parte de seguro de vida, outra na parte de seguro de moto, de carro, o que precisar, a gente está à total disposição. Um abraço. A CIDADE NO BRASIL FU-MATOMIC here to stay, FU-MATOMIC. FU-MATOMIC. ECHOING THROUGH THE NIGHT FEEL THE POWER IN YOUR PAINS, SETTING WRONGS TO RIGHT FU-MATOMIC. 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 Atomic till the day we fly Through the pain, through the strife Living out this crazy life Ooh, atomic Echoing through the night Feel the power in your veins Setting wrongs to right Setting wrongs to right